23 horas da noite de 24 de dezembro Vamos da periferia ao centro e as praias de João Pessoa Na noite de Natal, na hora da ceia Pra ser bem preciso, 23 horas e 1 minuto no meu relógio acertadíssimo com o horário de Brasília Especial de Natal tem que ser feito no Natal E Natal é Natal, a noite do dia 24 Pertinho da meia noite pra entrar no dia 25, não é verdade? Pois então vamos ver como está a cidade Juntos, neste humilde canal É bem verdade que eu tentei gravar esse especial de Natal Bem antes, eu estava com vontade de fazer uma gravação diurna A minha ideia, vou relatar pra você, era sair pra fazer uma gravação durante o dia Não necessariamente hoje, dia 24, era pra ter gravado bem antes E essa gravação consistiria em cada sinal da cidade onde tivesse um pedinte Porque tem muitos, ultimamente tem muitos E está se multiplicando com o passar dos dias e da crise que a gente vem enfrentando É comum você parar num semáforo em João Pessoa e aparecer alguém com uma plaquinha Dizendo que está com fome e precisa de ajuda para comer Inclusive, venezuelanos Alguns semáforos estão praticamente reservados aos venezuelanos Que desembarcaram em João Pessoa E eles colocam na plaquinha, a gente sabe Porque além de tudo eles colocam na plaquinha Vim da Venezuela, estou com fome e preciso de ajuda, enfim É muito comum, a cidade está bem cheia Quem mora por aqui sabe disso Eu ia fazer então um especial de Natal Para, de propósito, em cada um desses semáforos Deixar uma gorjeta, deixar um valor pequeno Porque eu não tenho muito, né Com cada uma dessas pessoas Para trazer à tona o espírito natalino, fraterno De partilha De tudo aquilo que Jesus, que é o ser lembrado no Natal Ensinou, né Então, para ser um Natal consentido Eu estava pensando nisso E aí no dia 23, ontem Eu sairia à noite para gravar A cidade e a iluminação de Natal Da cidade, da periferia ao centro e às praias Como estou indo fazer agora Porém, eu não tive tempo Lamentavelmente Apareceu um trabalho para fazer Um trabalho de gravação De formatação, na verdade, de um computador Instalação de... Dos programas para transmissão de web rádio Uma série de coisas E deu problema lá Na instalação dos drives e tal E eu passei uns dois ou três dias consecutivos Indo dormir duas da madrugada Acordando cedo Mexendo nesse computador Depois saia para trabalhar e voltava correndo E eu não consegui colocar em prática aquele projeto Projeto do especial de Natal que eu esperava Eu só estou conseguindo parar Realmente sem fazer nada Só consegui às 22 horas e 45 minutos Do dia 24 de dezembro Quando eu saí de casa Perto das 23 horas Foi quando eu consegui realmente Ter a liberdade de tempo Para fazer uma gravação Então não contei história Estou aqui para fazer o especial de Natal Deste humilde canal Amanhã, dia 25 de dezembro Eu não estarei de folga Eu estarei trabalhando normalmente Como de costume Mil cairão na piscina Dez mil cairão no ar Mas tu irás trabalhar Radialistas capítulo 25, versículo 12 Versículo 25, capítulo 12 Se você não conhecia esta passagem Está aí Bom, mas vamos apreciando aí a cidade Que você vê que nessa área, né No caminho dos bairros ao centro Está, digamos assim Não está natalina, não é? Cadê a iluminação? As casas, os comércios A própria via pública, né? Por conta da prefeitura Não há iluminação de Natal As luzes que nós conseguimos ver São as do sinal Que com certeza Quando eu estou me aproximando dele Tem a missão de fechar e ficar vermelho Isso aí já é de praxe Você vê lá que os outros estão verdes Agora vão ficar vermelhos também O primeiro ficou Lá da frente ainda está verde O rapazinho aqui vai passar direto Mas tem uma câmera ali, né? De monitoramento Que dificilmente vai estar funcionando Às 23 horas e 7 minutos Do dia 24 de dezembro Mas vai saber, né? Aqui do meu lado O rapaz do outro carro Não confiou tal como eu Parou Com máscara Tudo bem Bem decente mesmo Bem cuidadoso com tudo Aí você vê que Esse daqui está fechado, né? Aí ele abriu Mas aí o outro lá Fechou Agora mesmo Então é uma beleza De infraestrutura Semafórica, não é? É uma beleza De sinalização Muito bem projetada Para fazer você parar Em cada esquina Desta cidade maravilhosa De João Pessoa Claro, desde que você Seja obediente Não querer estar furando os sinais, né? Olha aí O cara vem ali Agora abriu pra nós Ele já está querendo passar Na moto dele Que nem farol tem Primeiro vamos passar na Lagoa O Parque Solão de Lucena Vamos ver se lá Obviamente vai ter iluminação de Natal Claro que tem, né? Só que não vai ter movimento Nessa hora Em ano de pandemia 2020, hein? Esse é o Natal de 2020 Senhoras e senhores O ano da pandemia Do novo coronavírus E há quem diga que É justamente agora Neste momento que nós estamos Que a pandemia está no seu auge Então as pessoas devem estar Mais recolhidas em casa Os eventos estão proibidos Não tem Natal em lugares públicos Promovidos pelo poder público Obviamente Nem tem Natal Nem vai ter Ou não deve ter Réveillon Festa de ano novo Virada de ano Público ou privado Em qualquer lugar Que gere aglomeração Aliás, até mesmo O comércio De alimentos e bebidas Bares e restaurantes Estão proibidos de funcionar Por decreto estadual A partir das 3 da tarde Do dia 24 de dezembro Hoje E do dia 31 de dezembro Na semana que vem Então você já sabe João Pessoa Não tem bar Nem restaurante Funcionando a partir Das 3 da tarde Nesses dias 24 e 31 Justamente para evitar Aglomeração Festas Comemoração Etc E tal E a gente vai parando Em cada sinal Em cada esquina E a gente vai ver ali também No centro Na avenida A nossa frente As árvores iluminadas Por parte da prefeitura Nesta que é A avenida Getúlio Vargas Que é Obviamente Muito conhecida Mas que eu tinha esquecido o nome Mas eu lembrei Olhando a placa Muito bem Aqui nós estamos De frente para a Lagoa Parada Abandonada Triste Não é Noite de 24 de dezembro E está aí Só tem as luzes E nós Poucos veículos Aqui trafegando Pedestres Na calçada Ou no parque Não há Obviamente Não tem nenhuma atração A não ser o visual Do parque Mas Ninguém vendendo comida Ninguém vendendo bebida Não tem o que fazer Não tem ceia Para fazer na Lagoa Está O mesmo abandono O centro da cidade Está no mesmo abandono Que costuma estar Nos dias normais Quando eu trabalho Tudo fechado Quando eu trabalho Até tarde Numa das rádios Na CBN Venho para casa Noite Meia noite 11 horas Passo por aqui Está assim Do mesmo jeito Sem tirar nem por O Natal está igual 24 de dezembro 11 horas e 11 minutos Noite E a gente só passa Em sinal fechado Depois vocês acham Que é marcação minha Não, é verdade Essa p*** só vive fechando Todos os sinais Fecham para mim Todos E demora um pouquinho Abrir Tem que parar Né Tem ninguém Tem nada Nenhuma barata Para atravessar aqui Na faixa de pedestre Mas Eu vou obedecer Vou ficar aqui Ele não quer ficar fechado Para mim Fique Eu odeio sinais Por isso Porque eles Abriu outro lá O daqui ainda está fechado O outro já abriu Não tem ninguém Para passar lá Não tem Não tem nenhuma formiga Para atravessar aquele sinal ali Ele abriu Aí agora nós estamos saindo daqui Ele começa a fechar já Já vai começar a contagem Ou você mete a mão E acelera Como eu vou fazer agora Ou você para Porque ele já começou A contagem regressiva Para fechar de novo Esse arrombado Três pessoas ali na lagoa Para ver eu falar Arrombado em alta voz Vamos lá Para a praia Vamos subir Vamos subir Vou subir para a praia Agora rodear aqui a lagoa Terminar o contorno Iluminação de Natal Da lagoa este ano Foi esta Que você consegue ver aí Levemente Na nossa Rápida Tem que ser rápida mesmo Essa hora Passagem de moto Pela área aqui Pela região Um marasmo Eu já vi Natais mais animados Vamos ver se a praia Está condizente Com o Natal Mas não deve estar Porque os bares E restaurantes Tem que estar fechados Por decreto O que é que sobra então Passear Mas não vai nem poder Comprar uma água de coco Então É desestimulante Não vai ter Réveillon Obviamente O sinal aqui está fechado É claro A gente tem que parar Esperar ele Aí ele abriu Só porque o outro Lá ainda está fechado Então para eu ter o prazer De desfrutar De mais um sinal fechado Esse daqui abriu Porque senão Se ele ficasse fechado E esperasse esse daqui Abrir Eu ia passar Com esse daqui aberto Mas para poder dar Uma paradinha Nesse daqui também Aí ele já Adiantou ali para mim Para poder chegar aqui E parar também Motoboy fazendo entrega Vamos seguir a nossa sina De parar em sinais Agora pela avenida Beira Rio Que é essa daqui Como não vai ter Muita novidade Ao longo do caminho Só vai ter sinal Para eu parar e vento Para atrapalhar A minha conversa com você Eu vou dar um corte aqui E já retomo lá na praia Beleza? Combinado? Para você vai ser rápido Apenas um segundo Para mim Vai demorar mais alguns minutos Até chegar na praia Até já Aqui é uma mercearia Um mercadinho Está aberto O mercadinho está aberto Mas pelo jeito A movimentação na praia Também não está Nada animadora Chegando aqui na orla Do Cabo Branco Tambaú Cabo Branco Vamos pegar aqui Do lado do Cabo Branco Padaria Cabo Branco Para provar que nós estamos No Cabo Branco E é de dar dó Rapaz Natal 24 de dezembro Aí você chega Na praia Na orla E olha aí Todos os quiosques fechados Escuro Restaurantes Restaurantes Pizzarias Que estariam Uma ocasião normal A todo vapor Estão aí Paraz Um marasmo Um marasmo 11 horas e 21 minutos Dia 24 de dezembro Portanto Restaurantes E quiosques fechados No Natal Será assim também No Réveillon Sem show na praia Com decreto De fechar as coisas Aí é um hotel Por isso que está aberto assim Restaurante do hotel Acho que não pode fechar Por causa do hotel Aí é isso Cachorinho ali atravessando Eu confesso pra você Me dá uma sensação Tão desconfortável Ver isso Assim Porque é um refúgio De lazer das pessoas Na cidade Você Enfim Vem na praia No final de semana Porque o Natal O Réveillon O final de ano Caindo de quinta Pra sexta É Final de ano Festas E tudo E está desse jeito Cara Você viu que lá no bairro No começo da gravação Está bem mais animado Lá na comunidade Lá na comunidade Nas periferias As pessoas estão lá Aglomerando em casa Elas não vieram aglomerar Na praia Bom é isso Bom é isso Esse foi o nosso Especial Não tão especial Assim De Natal Gravado Às onze horas Pouco após Às onze horas Do dia vinte e quatro De dezembro Se este vídeo Atenção para o desafio Que eu lanço agora Se este vídeo Tiver Duas mil visualizações Daqui até a semana Que vem Quando teremos o Réveillon Até o dia trinta Que é o prazo Para a gente saber Hoje vinte e quatro De dezembro Lançarei o vídeo Provavelmente no dia vinte e cinco Exatamente no dia de Natal Em cinco dias Se eu atingir Duas mil visualizações Eu passarei o Réveillon A hora dos fogos À meia noite Do dia trinta e um Fazendo isso aqui Andando pela cidade Para você ver Como é que vai ser o Réveillon Que eu imagino Não será tão diferente Do Natal Mas vamos tirar as conclusões Vamos como hoje Do bairro Até a praia Passando pelo centro Ah O carro aí Porque está indo para o residencial Então O outro que vem atrás Também É gente da área Não é nem Realmente a área está morta Não tem nada de Nada Um pouco o movimento que tem Aparentemente tem de moradores Da região Aí mais uma Pizzaria fechada Vamos entrar aqui Eu vou começar o meu regresso Mas eu dizia Duas mil visualizações Em cinco dias E eu estarei no Réveillon Passeando de moto E filmando para você Fazendo especial de ano novo Por que que eu estou colocando Dois mil de meta Porque eu não estou afim De fazer isso Não estou afim De passar o meu Réveillon Em cima Até porque Para justificar isso Junto a minha esposa Vai me dar um trabalhinho Ela hoje já ficou meio sem entender O fato de que Quando finalmente a criança dormiu Tudo se ajeitou em casa Estava tudo pronto lá A linguicinha já estava quente Eu decidi parar tudo E pegar moto E fazer esse vídeo de Natal Porque eu tinha prometido Um especial de Natal E todo ano tem Se eu repetir a dose No Réveillon Eu posso ter problemas em casa Então eu estou colocando A meta de duas mil visualizações Porque dificilmente Em uma semana Os vídeos lançados aqui Atingem quinhentas visualizações Não vai ser em cinco dias Que ele vai chegar Ou passar De duas mil visualizações Portanto Se ele chegar a duas mil visualizações Até o dia 30 de dezembro No Réveillon estarei na rua Muito obrigado pela sua companhia Até agora E até o próximo episódio Da nossa novelinha Da vida real Em João Pessoa Neste humilde canal Não vou parar E até o próximo episódio E até o próximo episódio